Voando de Drone Voando de Drone Garuaru Fala pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda Tá começando mais um conteúdo Mais um vídeo de domingo Aqui no nosso canal, hein Vamos embora, se você ainda não me conhece Deixa eu me apresentar, eu sou o Fábio Júnior Silva Locutor E você está no canal Voando de Drone Garuaru, sinta-se à vontade Tá bom, se ainda não conhece os nossos conteúdos Te convido a clicar Na aba de vídeos do nosso canal E assim tá conhecendo melhor Aos nossos conteúdos E eu já tô por aqui, você sabe que lugar é esse Provavelmente, se você é aqui de Garuaru Você já se identificou É com esse local, deixa eu aproximar No zoom ali, deixa eu mostrar um detalhe Aqui pra vocês, ó Agora sim, agora você provavelmente vai saber Que lugar é esse, você tá vendo Que tem uma coruja, mesmo no meio ali Daquele centro ali, ó A coruja é usada como símbolo da sabedoria É, então pra quem não sabe aí, ó É a coruja Ela simboliza a sabedoria, né? E por que a coruja tá mesmo nesse centro aqui, ó Deixa eu voltar a imagem aqui Pra vocês entenderem melhor, né? Pessoal, eu estou na antiga unidade de ensino superior Aqui de Garuaru A faculdade de filosofia, ciências e letras Mais popularmente conhecida aqui em Garuaru Como Fafica, né? Essa faculdade não funciona mais É, infelizmente Ela está de portas fechadas já tem algum tempo É, porém a Fafica, ela fez parte aí Da história de muitas e muitas pessoas, né? Foram 60 anos de história É, dessa antiga faculdade, digamos assim Assim pode ser chamada É, já que não funciona mais há algum tempo já, né? É, e muitas pessoas aqui de Garuaru Estudaram, é, nessa faculdade, né? Se formaram, professores, médicos, enfim É, tudo saiu aqui Dessa faculdade E a mesma é localizada aqui no bairro Petrópolis É onde eu estou, né? Inclusive atendendo aí pedido de alguns inscritos Que pediram aqui para filmar a Fafica Já teve outras ocasiões É, que eu vim fazer esse conteúdo Porém estava chovendo, não deu, né? Do nada a chuva cai Caruaru está chovendo bastante Né? Enfim, hoje o dia está bem solarado Aí a gente veio para cá filmar, né? Então se você já conhece alguém Que estudou aqui, que, é, fez parte Professor que se formou aqui Manda esse conteúdo, tá bom? E de repente você também mora aqui em Caruaru E você não sabe quem foi o fundador Né? Aqui da, da Fafica É, de Caruaru Eu vou contar para vocês Nesse conteúdo Quem foi o fundador, né? E enfim Né? Para quem não sabe, pessoal Essa, essa faculdade de ensino aqui A Fafica Ela foi inaugurada Ou fundada, digamos assim É, pela Diocese de Caruaru É, em 9 de agosto Do ano de 1960 Inclusive assinada pelo Bispo de Ocesano Dom Augusto Carvalho O mesmo idealizador do projeto E a mesma era mantida Pela Associação Diocesana De ensino e cultura É, de Caruaru Né? Esse, esse dom aqui, ó É, o Bispo de Ocesano Daquela época Que era o dom Augusto Carvalho Ele foi o idealizador É, desse projeto Né? Inclusive, pessoal Vou, vou colocar aqui No cantinho da tela É uma foto da época Para vocês terem uma ideia De quando estava tudo começando Né? Então vou colocar aqui Na época da construção Em algum lugar aqui Para vocês Terem uma noção Como era, né? A construção Como foi Né? Dado o início Naquela época No ano de 1960 Né? Então muitas pessoas Né? Com certeza Vão assistir esse conteúdo Né? E vão lembrar aí Das histórias Dessa faculdade Como falei para vocês É, foram 60 anos De história Aqui em Caruaru A mesma hoje Ela não funciona mais Né? Está fechada Daqui a pouco Vou falar para vocês O motivo Do seu fechamento Né? Inclusive Estou aproximando aqui Com o drone Agora me parece Que tem umas pessoas Trabalhando ali Eu vi Em algum lugar ali Perto daquela cruz Umas telhas Uma areia Né? Inclusive ali Deixa eu me aproximar Mais aqui um pouquinho O telhado ali Vocês estão vendo Estão reteilhando Né? O telhado ali Enfim É, eu não acredito Que seja para funcionar Novamente Não sei É, eu acredito Que não Né? Mas enfim Alguém está trabalhando Aqui Na estrutura Do telhado Né? Mas enfim Deixa eu falar Para vocês pessoal Sobre o fundador Né? O fundador Né? Dessa instituição Dom Augusto de Cavalho O mesmo nasceu No povoado de Santa Maria É, no distrito De São José do Belmonte No dia 26 de maio De 1917 Filho de Prudêncio Ivo de Cavalho E Maria Alves da Silva O mesmo estudou Na cidade de Floresta Aqui em Pernambuco E foi encaminhado Para o seminário São José Na Diocese de Pesqueira Depois para o seminário Maior da Arquidiocese De Olinda E Recife Aonde estudou Filosofia E Tecnologia Ordenado sacerdote Em 8 de dezembro De 1943 Na igreja Matriz de Floresta Aqui no estado De Pernambuco O mesmo Tomou posse Da Diocese de Caruaru No dia 11 de dezembro De 1959 E fundou O seminário Diocesano Comprou também O colégio Diocesano Onde antes Se chamava Colégio Caruaru O mesmo Foi o fundador Da FAFICA Faculdade de Filosofia Ciências e Letras De Caruaru Aonde formou Gerações E gerações De professores Como falei para vocês Foram 60 anos De história Dessa instituição De ensino Então Hoje ela se encontra Fechada Lamentavelmente Uma faculdade Que fez história Tanto aqui na cidade De Caruaru E como toda Uma região Até porque Vinha gente De tudo quanto é lugar Para estudar Aqui na FAFICA E falando Falando ainda Um pouquinho O Papa O Papa João Paulo II Que terminaria ali A sua missão Muitas e muitas Muitas e muitas Muitas pessoas Aqui Em Caruaru E o fechamento Da FAFICA Pessoal Ela se deu Deu-se aí Por decisão Tomada Pelo Colégio De consultores Da Diocese de Caruaru E foi aprovada Pelo até então Atual Bispo de Ocesano Dom José Rui Após uma avaliação Do cenário Educacional E financeiro Dessa instituição Eu cliquei aqui Na câmara A câmara Deu uma Uma descida Mas já está tudo Reestabelecido Enfim Pessoal Esse foi o conteúdo De hoje Contando aqui Um pouco da história Da FAFICA Aqui em Caruaru Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Chegou até aqui Deixa aquele like Deixa um comentário Cara Isso é muito importante Você estudou aqui Você conhece Alguém que estudou aqui Que deu aula aqui Algum professor Alguém que fez parte Da história da FAFICA Compartilha esse vídeo Valeu pessoal Um beijo no coração Tchau, tchau